Oi Alvim galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse fone já está disponível agora com 200 cópias beleza pessoal eu criei um canal no zap galera é só de notificação galera quem quiser entrar lá link do canal descrição do vídeo comentário fixado galera se vocês entra lá ativa notificação para você tá recebendo os vídeos em tempo real galera ó o fone tá disponível agora beleza 200 cópias para pegar ele nesse mapa aqui ó galera recomendo você está entrando nesses grupos aqui ó clica aqui no link ó beleza entra nesse grupo beleza e entra nesse grupo aqui também beleza para você ter mais sorte lá beleza porque é roleta beleza esse mapa aí muita gente pega item nele fala que é fácil aí eu não peguei ainda galera não tive tempo mas eu vou tentar pegar porque eu tô com três de sorte aqui galera beleza aqui galera é roleta tem um cara aí dançando uma dança me suspeita galera sai fora galera galera aqui ó roleta beleza e tá aqui que como que funciona aqui a cada dois minutos galera você ganha um giro aí você roda aqui galera se cai no item você vai tá ganhando um item aí vai tá descendo a tela de resgate só clicar e resgatar ó tem esse outro aqui ó tem 630 cópia ainda e tem também esse aqui 94 cópia esse aqui acho que eu trouxe ontem foi esse aqui eu acho que saiu ontem ainda tem bastante cópia aí beleza tinha uns outros itens aqui mas já acabou beleza se sair algum código eu posso para vocês lá na comunidade beleza galera então é isso galera eu vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau